É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra você que me acompanha no canal Gustavo Henrique dando choque. O grande vencedor da viagem pro Chile, pra acompanhar o Mengão de perto, você vai conhecer dentro de poucos instantes. Aqui é a Tibaia, concentração do Flamengo, Gabigol explode, faz a festa da torcida, armação muito suja internamente dentro do Flamengo. Vou dizer pra vocês o seguinte, que parada, sabe, suja. Aqui, o resort que o Flamengo sempre fica em Antibaia, buscando privacidade pro jogo de amanhã contra o Bragantino. Delegação chegou por aqui, Gabigol veio animado, time do Flamengo, os jogadores já estão lá dentro. Aqui eu tô, eu tô do lado de fora pegando uma fresquinha, porque dessa vez aqui em Antibaia tá calor, viu? Já pegamos alguns jogos aqui no frio, mas hoje tá bastante calor. E aqui dentro é toda uma área de conveniência, os quartos estão ali em cima, ó. Os jogadores estão, vocês vão acompanhar ao longo dessas horas, desses dias aqui, toda essa movimentação. Tô na programação aqui, juntinho com o Flamengo, pra trazer todos os detalhes pra vocês, todos os detalhes importantes do Flamengo. Eu já começo, antes de falar de armação, antes de tudo, eu já começo falando pra você, que ainda não tá, não faz parte do urubu da sorte, é muito fácil. O link tá no comentário fixado, você clica e adquire já seus números, porque 25 de maio tem 25 mil reais em dinheiro. No final desse vídeo, eu vou trazer toda a emoção do Daniel de Uberaba. Ele foi o grande contemplado com a viagem do Flamengo pro jogo do Chile. E vocês vão ver, eu, Papa, Júlio, falamos com ele, como é que foi a emoção. No final do vídeo, eu vou trazer pra vocês. Agora, eu vou trazer a chegada do Flamengo pra você acompanhar com riqueza de detalhes, pra você acompanhar firme. Já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e vem comigo na ação rubro-negra. A chegada do Flamengo, aqui em Antibaia, concentração rubro-negra para o jogo contra o Bragantino. Em detalhe, em destaque pra você, a partir de agora. Põe na tela. Olha aí, a chegada do Flamengo no detalhe pra você que acompanha, pra você que tá ligado, o Flamengo aqui, Antibaia. Nesse clima da garotada esporte aí. A garotada esporte na chegada do Flamengo. Muita gente por aqui. Garotada por aqui, firme e forte. Pra descida. Pra descida. É o Flamengo chegando. E sempre quando o Flamengo chega é aquele função, aquela adrenalina. daquele jeito, pra lá de especial. Olha aí. Olha a chegada do Menão. Você acompanhando. Jogadores do Flamengo chegando nesse momento por aqui. Tite foi o Flamengo. Os jogadores vão chegando, vão descendo, olha aí, olha aí, César Sampaio, Lucas, analista Desempenho, Começão Técnica do Flamengo, One Boa, bonito do Flamengo aqui, César Sampaio Aqui na área, olha aí, a chegada do Flamengo é nesse clima, e você acompanhando, olha a chegada do Flamengo, Matheus Cunha, goleiro do Mandão, Léo Ortiz, olha o Alan aí, Léo Pereira, Pedro, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, todos os detalhes da chegada do Flamengo, olha aí, olha aí, olha aí, agora sim, todos os jogadores descendo na sequência, você acompanhando tudo, de pertinho, de pertinho no detalhe, Dela Cruz, Jogadores do Flamengo, Jogadores do Flamengo chegando aqui por aqui, olha aí, olha aí, Gabriel Barbosa, o atacante Gabriel Barbosa, o atacante Gabriel Barbosa, o atacante Gabriel Ele vai fazer a festa da galera Olha aí, vai pra galera Gabriel Barbosa Olha aí A festa do torcedor ficou animadinho E você acompanhando quietinho Calma pessoal, calma Todo mundo quer ver Gabriel de perto É o craque do Flamengo Gabriel Barbosa e da fila Vamos pra vocês aqui Está sendo a festa da varotada Vou te devolver pra mim Aí você fica com uma hora Um show de imagens pra vocês É muito entusiasmo. Viram só? Muito legal, né? Gabriel foi pra galera. O Davi Luiz sempre vai. Gabriel nem sempre. Gabriel foi pra galera, fez a festa do torcedor Brunego. Que veio aqui em busca de um carinho, em busca de uma foto, de uma assinatura. Então, assim, uma parada muito legal pra todos nós. A gente acompanhar o Flamengo tão de perto, a gente ver o Flamengo nessa missão. É realmente uma parada que salta os olhos. Eu, particularmente, gosto muito. Agora, deixa eu falar pra vocês um pouco mais sério. Eu descobri um esquema dentro do Flamengo. Eu ainda tô apurando. E eu vou dizer, se eu descobrir o nome, eu vou falar. Uma armação suja de vazamento de situações com a intenção de derrubar o técnico Tite. Bagulho, sabe? Bagulho sujo. Eu tô apurando, eu tô vendo. Tomei conhecimento. Na verdade, o Papa tá nessa parada. O Papa começou a descobrir, foi descobrindo isso aí. Eu também apurei algumas coisas. Então, a gente tá... A gente tá engrenando aqui. Estamos vendo as coisas. E o que tá acontecendo é o seguinte. Estão vazando situações pra jornalistas e pra empresário de jogadores. Situações internas do Flamengo pra prejudicar o trabalho do técnico Tite. Eu fico vendo isso e eu não acredito. Fico pensando comigo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma sujeira dessa? Que isso, gente? As pessoas não são Flamengo, não. As pessoas só agem por interesse? Por sujeira? É brincadeira. Eu vou continuar apurando isso aí e vou dizer pra vocês. Eu não vou parar, não. Eu vou trazer tudo que eu apurar, que eu tomar conhecimento, eu vou trazer, eu vou mostrar. Não vou deixar passar batido. Enfim. Mas, agora vamos lá. Vamos no momento de alegria aqui, gente. O time do Flamengo chegou pra falar nisso. Matheus Cunha veio, vai jogar. A Cebolinha tava aqui. Tá aqui, né? Veio na viagem. Deixa eu falar pra vocês com muita alegria. Eu tenho muita alegria de ter tido a ideia junto com meus parceiros de criar o Urubu da Sorte porque é uma loteria que realmente vai chegar pra poemiar muito o torcedor rubro-negro, a nação rubro-negra. É uma parada muito legal, uma parada muito bacana. E hoje nós tivemos o grande contemplado, o grande contemplado com a viagem pro Chile. Daqui, eu vou pro Chile, junto com o Flamengo nesse domingo. e o Daniel de Uberaba ganhou o direito de ir e levar o acompanhante. Vamos ver como é que foi a recepção do Daniel nesse vídeo feito. Eu, paparazzo, Júlio e Miguel Neto. Bota na tela aí. E aí, qual é a notícia boa que vocês têm pra ele aí? E aí, Daniel, beleza? Como é que você tá, irmão? Beleza. Graças a Deus. Será não? Vamos lá, presta atenção. Já sabe que pra gente estar ligando pra você é porque você foi premiado, né? No Urubu da Sorte, né? Sim. Sim. Parabéns aí. Parabéns. Premiado. Muitas pessoas, milhares de pessoas aí, cara. Pô, mas tu não tá feliz não, cara? Tu não tá feliz não? Demais, eu tô emocionado. Ah, ele tá nervoso. Agora que eu entendi. Você comprou quantos números da Sorte, irmão? Eu comprei 100. 100? 20 prata, mais ou menos, né? Ah, 19 reais. 19 reais. 19 reais, né? Seguinte, ó. Já apareceu um conteúdo aqui pra avisar que você ganhou o prêmio lá. Parabéns. Queria que você falasse o que você ganha no Urubu da Sorte. O pessoal aí tem algum tipo de dúvida que é real, não é real. Você sabe aí o prêmio aí. Não, não surpresa muito real, sabe? Assim, tô surpreso até agora porque é uma coisa assim que a gente não espera lá. A gente conta, né, cara? Mas a gente não espera, mas eu vi o vídeo de vocês, de um lugar no pessoal lá que ele chegava no camiseta, te gravar essas coisas aí. Eu vi o vídeo com o pessoal e falei, pô, né? Isso aí, né? Só que agora quando chega a minha vez aí não caiu lá porque ele chega, não. Mas, pô, é legal demais, sabe? É aquele estátua que, pô, uma coisa nessa e sim é show de moda, né? Ó, a gente vai confidenciar uma coisa pra você, né? O estátua, o Gabriel, o Rafael está na estrada aqui, ele está na Bragança. Mas é o seguinte, antes de você, quando é pra ser, ninguém tira, né? O papai do céu sabe todas as coisas. antes de você, teve um criador que não seguiu o regulamento. E aí, não conseguiu ser contemplado. Você subiu todo o regulamento. Pelo certinho. E te dá parabéns aí pela sua conquista, né? Aquele editor. E você elevou esse prêmio aí. Beleza? Você fala da hora. Não, não. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Que legal, cara. Ah, é por isso que ele é quietinho assim, cara. O Mineiro, o Mineiro, o Mineiro, o Mineiro, o Mineiro, ele é mais quietinho. Então tá legal. Ele come quietinho, né? Ele come quietinho. O Mineiro come quietinho. Conta a lagerada. Conta a lagerada, né, irmão? Tá vendo? Graças a Deus. Valeu, obrigado. A nossa equipe vai contar com você, mas fica aí na linha no Desliga não, tá bom? Pua, sensacional aí. Valeu, parabéns. Que prêmio é esse, meu parceiro? Que prêmio é esse? Que loucura. Até eu queria um prêmio desse, gigantesco. Meu Deus do céu. Viram só? Maneiro, né? Muito bacana, muito legal. Isso mostra aí a seriedade do Urubu da Sorte, que você realmente tem que comprar o seu número. Quanto mais chances você comprando, quanto mais número você comprar, mais chances você tem de ganhar. O Urubu da Sorte é incrível. Então, clica aqui embaixo no comentário fixado, vai direto e adquira seus números porque vai bombar. Vamos juntos, nação. do Urubu da Sorte